O que é o fascista? Eu sou o que quer lutar, eu sou o que quer lutar, eu sou o que quer lutar, eu sou o que quer lutar. Vamos lá pessoal, vamos ouvir. É isso aí gente, é isso aí. Enquanto a gente prepara a fala do Renato, nós vamos ouvir agora o professor Guido da POS de São Paulo representando a professora Bebel. Obrigado, boa tarde companheiros e companheiras, boa tarde estudantes, professores, membros da comunidade. Novamente a gente se vê diante de uma brutal injustiça, como de resto estamos assistindo nesse país, a perseguição à educação, a perseguição à cultura. E obviamente isso tem em alguns momentos, não poucos infelizmente, a agressão às pessoas mesmo, profissionais, que são demitidos por conta de suas manifestações. Na verdade nós estamos vivendo no Brasil hoje uma verdadeira caça àqueles que se utilizam da sensatez, seja para defender a vida das pessoas, para que as pessoas não vão para a escola morrer por conta do Covid, seja para proteger alunos e alunas vítimas de assédios de qualquer tipo. Então a POS, e eu represento aqui a professora Bebel também, representar a POS, a nossa presidenta Bebel, represento também o mandato. E ambos, tanto a POS quanto o mandato da professora Bebel, estão à disposição para os desdobramentos necessários para que a gente possa reverter esta injustiça. Então esse é o recado que a gente traz, essa solidariedade ativa, para que nós possamos, a partir do caso da professora e do professor, começarmos a reverter a situação aqui em São Caetano e obviamente essa luta está no Brasil inteiro, porque é infelizmente uma conjuntura que nos oprime nesse momento. Tá bom? Vamos ter, para começar esse ano, nós vamos ter que dar um basta no governo do Dória aqui no estado de São Paulo e obviamente temos que dar um basta no governo de Bolsonaro também, porque o clima de perseguição, o clima de assédio, ele é potencializado com a presença desses infelizes personagens do governo, do estado e do país. Mas é isso, professor, professora, nosso estrito, em restrito apoio, a POS e o mandato da professora Bebel, como eu disse, e o que precisar, estamos juntos. Até a vitória, companheiros. Um forte abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professora Bebel. Obrigado. Obrigada. Obrigada. O que é isso?